O que fazia presidente ao maquiar sem pudores as contas públicas por meio das pedaladas fiscais e o que fazia presidente ao abrir créditos de suplementação orçamentária à revelia deste Congresso, isso tudo configurava nada mais, nada menos do que uma espécie de zombaria institucional. Um desrespeito a este Congresso, um manifesto prático de total desprezo ao regime constitucional e legal das contas públicas.